Jonathan Edwards foi um teólogo, filósofo e ministro protestante americano do século XVIII. Ele é conhecido por sua atuação como líder religioso na chamada Grande Avakene, nos Estados Unidos, um período de renovação espiritual e religiosa que ocorreu no final do século XVII e início do século XVIII. Edwards foi também um importante escritor teológico e filosófico, cujas obras ainda são lidas e estudadas hoje. Alguns de seus escritos mais conhecidos incluem Sinerz in The Handes of Angry God e Atreatize Concerning Religiosa Fictions. Ele também foi um dos primeiros a escrever sobre a teoria do conhecimento, um dos seus trabalhos mais importantes foi A Natureza do Verdadeiro Santo. Jonathan Edwards nasceu em East Windsor, Connecticut, em 5 de outubro de 1703. Ele era o quintos de onze filhos de um ministro puritano e cresceu em uma família muito religiosa. Ele estudou na Yale College, onde se formou em 1720. Após se formar, ele começou a estudar teologia e filosofia com seu tio, um ministro puritano. Em 1722, Edwards foi ordenado como ministro e começou a pregar na igreja de sua cidade natal. Em 1726, Edwards foi chamado para ser pastor da igreja de Northampton, Massachusetts, onde ele ficaria por 23 anos. Durante este tempo, ele se tornou um dos líderes mais importantes da Grande Avakene, Grande Despertamento, um movimento de renovação espiritual e religiosa que ocorreu nos Estados Unidos no final do século XVII e início do século XVIII. Edwards foi conhecido por sua pregação poderosa e emotiva, e muitas pessoas se converteram ao cristianismo sob sua liderança. Em 1750, Edwards foi removido de sua posição como pastor devido a diferenças teológicas e políticas com a igreja. Ele então aceitou um cargo como missionário entre os índios Suckbridge, onde ele ficou por três anos. Em 1758, ele foi chamado para ser pastor da igreja de Princeton, Nova Jersey, onde ele ficaria até sua morte em 1758. Durante sua vida, Edwards escreveu muitos livros e ensaios sobre teologia, filosofia e ética. Alguns de seus escritos mais conhecidos incluem Cinerz in The Hand of Angry God, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Atreatize Concern in Religiosa Fiction, Tratado sobre as Afeições Religiosas, e The Nature of True Virtue, A Natureza da Verdadeira Virtude. Suas obras foram muito influentes na teologia protestante americana e ainda são lidas e estudadas hoje. Edwards morreu em 1758, aos 54 anos, devido a uma doença contraída durante uma epidemia de varíola na região. Algumas das frases mais famosas de Jonathan Edwards incluem A glória de Deus é a principal finalidade do homem. O medo de Deus é o princípio da sabedoria. O bem-estar eterno deve ser o objetivo principal do homem. A verdadeira religião é afeição pelo que é verdadeiro. A vida do homem é como uma pequena vela, que pode ser apagada a qualquer momento. O homem não é deixado sozinho para decidir o que é certo ou errado, mas é guiado pelo Espírito Santo. O único caminho para a salvação é através da fé em Jesus Cristo. Somente aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo podem verdadeiramente amar a Deus. Aproveita, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ative as notificações. E se você quer conhecer mais de Deus e da história da igreja e da teologia, acesse o link na descrição e faça esse excelente curso com o reverendo Augusto Osnicodemos sobre fundamentos da teologia reformada. A graça e a paz em Cristo. Jesus, obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.